Fala personal trainer, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece ainda, muito prazer, sou o professor Moacir. Já aproveita e se inscreve no canal, deixa o seu like que eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo porque vou abordar com você aqui sobre progressão dinâmica do praticante de musculação. Pra isso então eu preparei aqui um exemplo, já deixei algumas coisas prontas e outras coisas eu vou discutindo com você ao longo desse vídeo. Então fica até o final que você vai gostar. Olha só, imagine que você tenha prescrito o exercício supino reto com barra. Pode ser qualquer exercício, eu escolhi o supino reto com barra. E também tanto faz se é homem ou mulher. A ideia é como você progride independentemente se é masculino ou feminino. Imagine também que você tenha prescrito 4 séries e essas séries vão ser compostas de 8 a 12 repetições. Então aqui você tem uma margem muito importante pra trabalhar, 8 a 12 repetições. Vamos supor que você tenha dito pro seu aluno fazer um conjunto de repetições e que essas repetições, elas não fossem até a falha. Então poderia sobrar um pouquinho ali, que a gente chama de repetições em reserva. E você selecionou 30 kg para que o aluno fizesse essas 10 repetições. Contando com a barra, os pesos das anilhas, enfim, tá? 30 kg. Supondo também que o seu aluno tenha feito essas 10 repetições com 2 segundos pra cada repetição completa, pra cada movimento completo. Ou seja, vamos imaginar que essa série tenha durado aí uns 20 segundos. E quando terminou essas 10 repetições, você perguntou pro aluno, tá, e aí, quantas repetições a mais você faria até a falha, que são as repetições em reserva? Vamos imaginar que o seu aluno tenha dito aí, ah, faria mais 3 ou 4 repetições. Bom, se faria mais 3 ou 4 repetições, significa então que essa intensidade, ela tá ali no caráter de moderado. Então, se a intenção é trabalhar intensidades mais elevadas, você pode, então, na segunda série, progredir essa forma de execução do supino reto com barra, utilizando, então, um novo conjunto de repetições, um novo peso, um novo tempo sob tensão e assim por diante. Nessa segunda série aqui, após um intervalo de 2 minutos, imagine que foi 2 minutos de intervalo, chegou a hora, então, do seu aluno fazer a segunda série. E aí, o que você faria pra que essa segunda série fosse mais difícil? Pra que o aluno sentisse mais dificuldade de executar o movimento? Ou seja, de completar um novo conjunto de repetições. Muitos profissionais da área fazem o seguinte, simplesmente aumenta o peso. Ora, se o meu aluno fez 10 repetições, 30 quilos, sobrou 3 ou 4, simplesmente aumenta o peso e pronto. É uma possibilidade? Sim, é uma possibilidade. Mas não é a única possibilidade de manipulação das variáveis do treinamento de força. Repare o seguinte, ó, aqui nesse exemplo foi 2 segundos pra cada repetição. Então, tempo sob tensão, 20 segundos. Aí, se a gente usar a matemática básica, né? O tempo sob tensão foi de apenas 20 segundos. Então, o que eu posso fazer? Simplesmente pedir pro meu aluno executar as mesmas 10 repetições, ou seja, manter o mesmo número de repetições da série anterior. Eu posso também manter o mesmo peso, só que dessa vez, o aluno não vai fazer agora cada movimento completo com 2 segundos. Vai fazer cada movimento completo com 3 segundos. Isso vai aumentar o tempo sob tensão, independentemente do peso e independentemente da quantidade de repetições. Logo, por uma matemática básica, essa série vai durar em torno aí de 30 segundos. Ou seja, o tempo sob tensão vai ser maior. O tempo sob tensão, que é uma variável de volume, é fundamental pra progressão do praticante. Nesse sentido, então, eu entro novamente com a pergunta, quantas repetições a mais você faria até a falha? Vamos imaginar que o aluno reporta o seguinte, olha, agora eu faria 2 a 3 repetições, ou seja, na reserva tem ainda 2 a 3 repetições. Nesse sentido, então, eu tenho ainda com o meu aluno um gászinho pra queimar. Esse gászinho pra queimar, se a intenção, por exemplo, é chegar quase na falha muscular, na terceira série, ora, não são 4 séries? Então, na terceira série, eu posso continuar a minha progressão. Isso durante o treino, tá? Isso acontece dinamicamente. Só que o seguinte, olha só, aqui nós fizemos uma manipulação no tempo sob tensão, na velocidade da ação muscular. Então, se eu fizer mais uma manipulação da velocidade da ação muscular, essa série vai passar ali de 40 segundos. Então, eu tenho ainda algumas outras estratégias pra fazer, como, por exemplo, posso manipular as repetições, posso manipular o peso também, só que tem uma outra variável muito importante, que mexe na densidade do treino também, que é o intervalo entre as séries. Reparou que, da primeira pra segunda, o intervalo foi de 2 minutos? Então, agora, eu posso fazer o seguinte, ó, o intervalo dessa série aqui vai ser de 1 minuto e 30 segundos. Então, o intervalinho agora vai ser reduzido. E na terceira série, quando o aluno chegar na terceira série, eu vou manter tudo igual. Vou manter tudo igual. Aqui, 10 repetições. Vou manter aqui 10. E vou manter os mesmos 30 kg. Para uma velocidade da ação muscular de 3 segundos. Então, vou manter, só que o intervalo eu encurtei. Agora, vamos imaginar que, após completar essa terceira série, o aluno tenha reportado o seguinte, ó, agora eu faria mais duas repetições. Então, para atingir a falha, faltariam duas repetições. Então, ainda tem mais um pouquinho para queimar, quase chegando na falha. Ora, vamos para a quarta série. Então, veja que em nenhum momento até agora, eu, como professor, mexi ou no peso ou nas repetições. Porque peso do exercício, que é a intensidade absoluta, mexe diretamente na qualidade do movimento. Então, se eu simplesmente mexer no peso, 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 eu posso comprometer a execução do aluno. As repetições, também é uma forma bem interessante de manipular, porque você vai aumentar o tempo sob tensão. Então, por exemplo, ó, nessa série aqui para cá, você tem várias opções. Como, por exemplo, diminuir o intervalo entre as séries. Então, eu posso diminuir aqui para 1 minuto, se assim eu desejar. Então, agora o aluno vai descansar menos do que nas séries anteriores. Se eu manter as mesmas repetições com a mesma velocidade da ação muscular, com o mesmo peso, é provável que o aluno consiga fazer essas 10 repetições, sobrando apenas uma repetição, ou até mesmo quase chegando na falha. Muito provável. Por quê? Porque o intervalo aumenta a percepção subjetiva de esforço, diminuindo a recuperação para a série subsequente. Ok. Posso fazer isso? Posso. Outra possibilidade é pegar essas 10 repetições aqui, que eu já tinha feito anteriormente, e pedir para o meu aluno fazer com 4 segundos. Também é uma possibilidade. E eu posso manter, novamente, os mesmos 30 quilos. Se eu utilizar dessa estratégia, o que pode acontecer? Não é que vai, né? Pode acontecer. O aluno vai me dizer ali uma repetição na reserva, ou quase até a falha. Tá, beleza. Mas, Moacir, se por acaso o aluno disser para mim duas a três repetições na reserva? Bom, aí você pode mexer nas repetições, ou pode mexer também no peso. Nesse caso aqui, você tem essas possibilidades. Não é 8 a 12? Então, eu posso aumentar para 12 repetições. Aumentando para 12 repetições, por um tempo sob tensão de 3 segundos para cada ação completa, essa série aqui vai durar, por exemplo, 36 segundos. Nesse caso aqui, eu continuo tendo uma série de 30 segundos, e se eu usar 4 segundos, eu vou ter uma série de 40 segundos sob tensão. O tempo sob tensão é muito importante, personal. Porque, repare o seguinte, foi mantida a quantidade de repetições, foi mantido o peso, mas olha o tempo sob tensão. 20, 30, 30, 40. Isso é uma estratégia muito show de bola para você progredir o seu praticante de forma dinâmica, ou seja, no próprio treino. Fazendo ele progredir e manter a qualidade do movimento. O peso e as repetições, você também pode mexer, claro, sem problema nenhum. Mas a minha sugestão é que você mexa no volume primeiro, ou seja, nas repetições, e depois gradativamente vai dando peso para o aluno. Claro, se por acaso ele disser que está muito longe da falha, aí sim você vai trabalhando também o ajuste do peso do exercício. Se você gostou dessas dicas, se te ajudou, deixa aqui nos comentários, e compartilha esse vídeo com outras pessoas que você acredita que este conteúdo também pode ajudar. E também deixa nos comentários quais outros temas que você gostaria que eu trouxesse aqui no canal. Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e tamo junto. Obrigado por assistir.